Ei seus lindos, nesse vídeo eu vou te ensinar como ficar sem cabeça e como fazer um novo mini avatar grátis aqui no Roblox Mas antes a primeira coisa que eu vou tá fazendo é criar uma nova conta no Roblox Pra mostrar pra vocês que mesmo com uma conta recém criada você também consegue tá fazendo todos esses passos E se você quer aprender como conquistar Roblox é só você vir no meu perfil e clicar neste link Essa aqui é a nossa beaconzinha A primeira coisa que eu vou fazer pessoal é tá indo lá no meu navegador E aqui na página do Roblox tudo que você vai fazer pessoal primeiramente tá conectando a sua conta No meu caso eu tô com minha conta principal então eu vou ter que tá colocando a outra conta Então é só você vir adicionar a sua conta e vai tá logando ela aqui E se por acaso você tiver pelo seu celular você vai ter que clicar nos três tracinhos em cima e mudar pra versão do desktop A primeira coisa que você vai fazer vem aqui nessa opção do mercado Aqui pessoal se a gente vir na parte dos personagens a gente vai conseguir ver todos os personagens Olhem só a quantidade de personagens que tem E por aqui a gente já vai começar a ver uns avatares menorzinhos E se vocês verem gente eles são bem caros tá Eles custam médio de R$175 de Robux tá Olha R$175 mini mulher e tem aí ó mini, mini Todos esses são minis eles já são bem carinhos Então bora lá que eu vou ensinar como a gente pode fazer a versão deles de graça Primeiramente a gente vai vir aqui olha na parte da busca E colocar a primeira personagem que chama Cindy Do jeitinho que eu escrevi aqui Você vai tá dando enter e vai aparecer essa personagem bem aqui Vamos clicar nela Vai tá carregando e aqui vai aparecer esse botãozinho de comprar Tudo que você vai fazer é clicar aqui e colocar depois em obter Nesse botão como você pode ver 0 Robux e eu também tenho 0 Robux ok Agora pessoal vou voltar de novo aqui no mercado E a gente vai para o próximo personagem Aqui você vai pesquisar pelo personagem que se chama Dene com dois N's tá Assim do jeitinho que eu escrevi E ele vai ser o primeiro que vai aparecer Vamos colocar aqui e vamos estar também pegando ele Só clicar nesse botão de comprar e obter agora Vai esperar carregar e pronto Agora vamos voltar de novo no mercado Na posição bem aqui E vamos pesquisar o último personagem Que se chama City Life Woman O jeitinho que eu escrevi aqui Ou Mulher Urbana tá Mulher Urbana Essa personagem é a primeira que vai aparecer É só clicar no botãozinho de estar comprando e obter agora Esperar carregar e pronto Pessoal já compramos os personagens Agora voltando aqui para a nossa parte do Roblox A gente vai começar a personalizar a nossa personagem Aqui a gente vai começar em cabeças e troncos E eu vou primeiro começar pela parte do tronco E vamos estar equipando o da Mulher Urbana Que é esse verde bem aqui Agora vamos para os bracinhos Para o braço a gente vai colocar o braço do Dene Tanto no braço esquerdo quanto no bracinho direito Agora para as pernas a gente vai colocar pessoal Esse neon clássico Que foi a que a gente pegou E na perna direita a gente também vai colocar o neon clássico Depois disso vamos vir em construção E vamos ter que deixar o corpo se tiver assim Tem que deixar no menorzinho E o tamanho do corpo a gente vai deixar no menor Você vai deixar mais gordinha ou mais magrinha Eu vou deixar no meio E vamos estar diminuindo a cabeça dela também E agora vamos para os acessórios Para os acessórios pessoal Você vai vir aqui na parte da busca E pesquisar por itens grátis E vai estar vindo nesse primeiro jogo daqui Só clicar e entrar Então pessoal você já consegue ver Que a gente é bem pequenininha Em relação aos outros personagens Olhem lá Que bonitinha Só que a gente ainda está com a cabeça muito grande Mas a gente já vai arrumar isso Bom pessoal Dentro desse mapa a gente consegue ver Vários itens grátis Eles são separados por tópicos Roblox itens É aqui que a gente vai Aqui tem vários cabelos Inclusive você pode estar tirando seu cabelo Para você estar testando E aqui você consegue pegar Vários cabelos grátis Que estão dentro do Roblox Isso daqui é muito legal Então você pode aproveitar para comprar E tem mais outros cabelos Nessa partezinha daqui Tem vários cabelos que ficam muito bonitinhos Olhem só a quantidade Eu acho que eu vou colocar esse rostinho daqui Porque ele é muito bonitinho Olhem só Para comprar vai aparecer esse pop-up O pessoal você clicar em comprar Esperar carregar E pronto gente Eu gosto bastante desse cabelo cor de rosa E você pode pegar outros cabelos Ou qualquer outra coisa que você quiser Mas eu não vou pegar esse aqui não Vamos estar tirando E deixa eu equipar esse cabelinho daqui Agora pessoal A gente vai estar vindo na parte das faces E rostos Opa é bem aqui ó Aqui tem algumas faces e rostos Bem legais ó Que seriam acho que as cores Vamos ver É acho que não dá para comprar aqui ó Tem aqui a parte para você estar comprando E aqui tem alguns acessórios Que você também pode estar pegando Se você quiser E aqui a parte das roupas Tem várias roupinhas muito legais Só que para essa personagem A parte de cima Teriam que ser roupas 3D Mas você pode escolher uma parte de baixo Que você gosta né Uns shortinhos Ou uma blusinha Eu vou pegar essa daqui ó Que eu consigo usar a calça dela Vamos ver se vai aparecer Para a gente estar comprando Vamos colocar em obter a calça Vai aparecer E vamos clicar aqui em obter Eu prefiro fazer assim pessoal Porque fica mais fácil Dentro do jogo né Eu acho que fica mais rápido E mais fácil Da gente conseguir estar pegando os itens Fazendo assim E aqui também tem alguns personagens Que você pode pegar Que alguns deles tem até mesmo cabelos grátis E também pessoal A gente tem outro setor aqui Que é muito bom Que seria um das roupas 3D Que é a parte que a gente vai precisar Para estar pegando uma blusinha para ela Então se eu não me engano Deixa eu ver Tem aqui ó Essa partezinha daqui Tem umas roupinhas 3D Que ficariam muito bonitas Tem shorts Tem calças Tem algumas blusinhas também Que ficam bem bonitinhas Eu vou ver aqui uma Que eu acho que fica legal Pessoal Eu acho que eu vou estar pegando aqui Uma dessas blusinhas mesmo Olha essa daqui Que diferente Essa daqui eu acho que ela é VIP Legal Mas eu vou estar pegando Acho que essa preta aqui ó Com branco Vamos lá Vamos estar pegando aqui E tá comprando Pronto pessoal Vamos colocar em ok Deixa eu ver se dá para experimentar ela Eu acho que não dá Vai ter que sair do jogo mesmo Mas vai ficar bem bacana E você pode também escolher Outras coisinhas Que você quiser ok Eu prefiro fazer assim Porque eu acho que fica muito mais rápido E mais fácil Tá bom E você consegue ter uma noção melhor Dos itens E o mais legal Que tem a parte de eventos itens Que são itens de evento grátis Olhem só pessoal Tem vários itens aqui Super legais Que você pode estar pegando aqui Olha Dentro de jogos Então aqui Você consegue estar Clicando Para poder entrar no jogo E ele explica O que você precisa fazer Para estar conseguindo esses itens E eles não são limited Quer dizer A maioria não é limited Alguns vão estar escrito Se for limited Mas outros Às vezes Eles acabam esquecendo De colocar uma placa Avisando que não tem mais o item Mas aí você dá uma andada Por exemplo Esses itens aqui tem Tem alguns itens ali da frente Também que tem Aí você dá uma olhada no mapa E vê como é que pega E tenta pegar Para ver se ele ainda está disponível E pronto pessoal Esse foi o lookzinho Que eu montei Para a minha personagem Vamos testar agora Ver como ela fica no mapa Ai gente Eu achei que ficou muito fofo Olhem só Deixa eu ver se eu acho aqui Algum personagem A galera está toda aqui Olha a gente perto aqui Das pessoas Ai fica muito mais fofinho Eu gostei bastante Então pessoal Vamos então agora Aprender ainda mais Como ficar Parecendo sem cabeça No Roblox Para isso Eu vou estar voltando de novo Aqui na parte do meu Roblox E na parte de mercado A primeira coisa que eu vou fazer É vir na opção De cabeça E cabelo Bem aqui E aqui olha Já vão ficar os cabelos grátis Do Roblox E a gente vai estar pegando Esse daqui Que é a touca laranja Com cabelo preto É só você clicar sobre ela E aqui você vai colocar Em comprar Depois em obter grátis Prontinho Agora aqui a gente vai clicar Nesses três tracinhos E vamos estar vindo Para a parte do avatar E vai estar colocando Aqui no editor de avatar Vamos estar vindo na opção Pessoal Dos nossos Corpo E acessórios E vem aqui na parte Do tom de pele Vamos ir aqui Na opção dos avançados E colocar a opção Da cabeça E colocar a cabeça Na cor preta Essa cor bem aqui E depois no pronto Agora pessoal A gente pode voltar lá Para o nosso jogo Do Roblox Aqui galera A gente não vai estar Tá vendo que a minha cabeça Ainda está com a outra Que eu tiga Eu vou ter que sair E entrar de novo Dentro do jogo Pronto Agora sim Agora vamos ir na parte Personalizar Em cabeças e corpos E tá clicando Na opção dos cabelos E aqui a gente vai estar Tirando o cabelo Que ele tava E você vai colocar Esse aqui Que é a toca com franja Se você quiser Pode usar esse cabelo Aqui também Que fica muito legal Olhem só o resultado Mas eu vou colocar esse aqui Porque a toquinha Ainda dá uma diferenciada Olhem só pessoal Dá a impressão Que ela realmente Está sem a cabeça E aí pessoal O que vocês acharam Vocês gostaram Eu achei bem legal Eu gostei muito pessoal Coloca aí nos comentários Se vocês também gostaram Espero mais que tenham gostado do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau